Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar as minhas queridas melissas favoritas e maravilhosas dos últimos tempos. Então bora lá assistir. A primeira que eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar primeiro porque tá passando a época já de usar ela. Infelizmente, melissa é um trem que esquenta o pé, né? E aí botinha e tal da melissa eu não consigo usar no verão, gente. Não consigo, só no inverno. Mas até agora eu ainda tô conseguindo usar essa daqui que é a melissa estelar. Gente, essa melissa aqui, ela é incrivelmente pesada, mas ela é incrivelmente linda também. Normalmente, eu vou falar o número que eu tenho das melissas pra vocês terem uma ideia, assim, se vocês quiserem comprar pela internet e tal. Essa daqui eu comprei pela internet, ela é a melissa estelar. Ela é uma botina... Quem que falou esses dias que isso daqui é uma botina? Acho que foi meu pai, ou o Rodrigo, meu marido, não sei. Mas na verdade, ela é tipo um coturno com salto tratorado, que tá usando muito. Ela é bem pesadona, ela não é uma melissa super delicada. Mas, gente, a qualidade dessa melissa aqui é, assim, uma coisa maravilhosa. Ela tem cadarço aqui na frente, ela tem um salto bem alto, só que como é um salto de bloco, ela é super confortável, ela não cansa o pé. Então, a melissa estelar é uma das minhas favoritas. Essa daqui eu peguei no número 37, porque ela ficou, assim, com uma forma um pouco pequena. E eu ouvi comentários disso e optei por pegar um número acima do que eu uso. Eu uso 36, normalmente. Mas aí eu não quis arriscar, porque eu comprei ela pela internet. Falei, ah, já vou pedir o 37. E serviu perfeitamente. Eu acho que a 36 teria ficado apertada, tá? A segunda melissa é uma melissa que tá meio sujinha, assim, porque ela suja com muita facilidade, gente. Que é essa melissa aqui, que é a Flux High. Ela é daquele tom meio leitoso. Sabe aquele tom de branco, que não é branco? É tipo um gelo meio leitoso. É esse tom que é dela. Ela é um pouco acinzentada, é um badge mais acinzentado. E ela suja com muita facilidade. Tanto que eu usei ela esses tempos atrás, e aí eu esqueci de limpar, e agora ela tá meio sujinha. Mas, essa melissa aqui é outra que é muito confortável. Ela tem um saltinho básico aí, pra quem não dispensa salto. Ela tem um saltinho básico, não é muito alto. Ela é muito confortável. Essa daqui eu pedi ela na 37 também, porque normalmente, essas melissas abertas, eu tenho medo de ficar com o dedo pra fora, sabe? Então, a 37 serviu perfeitamente pra mim. Eu uso muito ela com vestido, com short, com calça também. Ela fica super linda. Então, fica aí a dica pra vocês. Ela é muito confortável. Ela não me pega em nenhum lugar. Normalmente, tem gente que reclama de machucar aqui o dedinho e tal. Em mim, não acontece isso. Ela é mega confortável. É a melissa flox high. Gente, vocês vão ver muito o modelinho da flox aqui, porque... Gente, esse modelo da flox, eu percebi que já tem três aqui, pra eu mostrar pra vocês. Mostrei um e tem mais dois. Porque esse modelo melissa flox, ele é maravilhoso. Ele é unissex, né? Tem o modelinho unissex que eu tenho aqui, vou mostrar pra vocês também. E ela é super confortável e super estilosa, assim, diferente. Eu adoro esse modelo. Tem essa daqui, que é uma aquisição recente. Na verdade, aquisição não, porque eu ganhei do meu maridinho. Ele me deu de aniversário, essa melissa. Que é a flox. Ai, eu vou deixar aqui na tela pra vocês, porque eu não lembro o nome dela. Essa daqui eu peguei no 36, porque eu não vi necessidade, assim. Ela serviu perfeitamente pra mim. E ela tem esse detalhe de dois solados. O bege, o preto, e aqui em cima ela é branca. Gente, essa melissa é linda, linda, linda. Muito confortável também. Ela é um pouquinho pesada, por ter esse solado duplo. Mas nada que incomode. Ela é ótima pra andar, porque como ela não é muito baixinha, você não vai sentir dor no pé de andar muito tempo, sabe? Ela é linda. Gente, melissa é uma paixão, né? Eu já tenho vídeo aqui de melissa, ó, antigaço. E agora com esses modelos novos eu tô pirando muito, porque a melissa é super atual. Ela faz uns modelos mega lindos e deixa a gente tudo pop. A minha melissa favorita de todas, assim, ever, gente, essa melissa aqui, ela não sai do meu pé. E, nossa, não sei nem o que dizer dela. Ela tá, assim, meio sujinha, porque eu uso muito. Não dá tempo nem de limpar ela, eu já sujo de novo. Que é a melissa flox normal, é aquela baixinha. Deixa eu mostrar só uma pra vocês, né? Ó, ela é aquela baixinha. Gente, essa melissa aqui, sério, se você gosta de chinelinho assim, investe, porque ela é maravilhosa. Ela é confortável, ela fica linda com tudo, com calça, com vestido. Ela é preta, básica. Assim, essa melissa aqui, eu não sei como que ela ainda não tá destruída. Porque eu uso demais, eu uso, assim, praticamente todos os dias pra ir pra faculdade, uso pra sair, uso com vestido, uso em viagem, uso demais ela. E essa daqui também é a 36, a baixinha 36. Essa melissa aqui é a minha favorita da vida, assim, a que eu mais uso disparado, é a melissa flox comunzinha. E essa é a unisex, tá? Que tanto homem quanto mulher pode usar. Fica linda em homens também, acho muito estiloso. E fica a dica aí pra vocês, se vocês querem uma melissa básica, que dá pra usar com tudo, confortável, investe na flox, baixinha assim, que não tem erro, gente. Essa melissa aqui não tem erro. A minha última aquisição... Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Aqui em Poços de Caldas, não tem mais loja da melissa. Então, eu tenho que comprar sempre que eu vou pra São Paulo e Belo Horizonte, eu sempre compro nesses lugares. Porque dá uma tristeza, gente. Não tem mais loja da melissa aqui em Poços. Eu fico muito triste, porque eu adoro os sapatos da melissa. Desde, assim, de criança eu usava. Então, eu fico meio sentida de não ter loja aqui, sabe? Pra ver as novidades e tal. Mas, enfim. Eu fui pra BH, né? Fazer um evento lá. E aí, eu fui no shopping no dia do evento e comprei essa melissa aqui, que é a melissa mar. Ela é a 37 também, porque eu achei que a 36 ficou sobrando aqui, dedo, sabe? Eu tenho uma coisa com isso, gente. Sapato fechado, pra mim, sempre é 36. Mas, no caso da estelar, foi 37, porque a forma dela é menor. Então, fiquem atentas a isso. Mas, quando é calçado de salto e aberto, eu prefiro pegar um número a mais, porque eu acho horrível aquele dedo saltando aqui. Então, essa daqui é a melissa mar. Lindíssima. Eu peguei na rosê, que eu acho incrível. Essa daqui eu ainda não usei, tá? Mas, enfim. Quero usar em breve, porque ela é muito, muito bonita. Já tenho em mente o dia certo que eu vou usar ela, que eu vou estrear ela. Eu não sei dizer pra vocês se ela é confortável, mas todo mundo que eu conversei disse que ela é mega confortável também. Eu imagino, assim, que ela é um pouquinho pesada, mas por conta de ser um blocão, né, de sal. E eu tô desejando muito uma Beach Slide rosa. Se vocês verem aí uma Beach Slide rosa na internet vendendo, me avisa, porque eu vou lá direto comprar, porque eu tô louca nela. Eu experimentei a branca na loja, mas branco, gente, chinelo branco, pra mim, não dá. Assim, eu ando muito com essas melissas. Então, chinelinho baixinho, tipo a Beach Slide branca, ia destruir em uma semana. Ia encargar o dia inteira. Então, eu tô procurando a rosa dela. Ou a preta também. Tô pensando entre a preta e a rosa, mas eu quero mais a rosa, porque, né, é amor. Uma coisa, assim, meio unicórnio, meio maravilhoso demais. E é isso, gente. Essas foram as minhas melissas favoritas do momento. Me conta aqui nos comentários se você também é apaixonada por melissa. Qual é a sua favorita? Se você tem algum modelinho desses que eu tenho. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar ideia. E vocês sabem que aqui no canal, amizade sincera significa que você dá play no vídeo, e já dá o joinha. Mas se você ainda não deu o joinha, não clicou no gostei, ainda tá em tempo, clica no gostei aqui embaixo pra mim. E se você tá chegando aqui no meu canal agora, não se esqueça de se inscrever pra receber todas as novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!